Vocês viram o que o Adilson falou, né? Que há uns tempos atrás, sempre que eles abriam um robalo, o pessoal abria um robalo para ver o que tinha na barriga E acabavam achando pequenos aratus e pernas de aratus, é isso? Isso Que é esse caranguejo aqui legal que o grilo acabou de pegar para a gente, ó Exatamente para mostrar, né? Para mostrar a coloração, olha só a semelhança, né? A parte escura que seria a parte aqui do lombo dele e a parte alaranjada